Saúde no ar. Informação na dose certa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Começando com especialista A deficiência física atinge muitas pessoas no Brasil e os problemas de saúde mental podem ter várias causas. O importante é vencer o preconceito, buscar tratamento. O programa Saúde no ar hoje vai falar exatamente sobre isso. Como cuidar das pessoas que têm problemas de saúde mental ou algum tipo também de deficiência física. É o que vamos falar no programa de hoje. A gente já agradece a presença do médico psiquiatra Rodrigo Melo, ele que é médico do APAI e também do CAPS aqui do Garcia. Bom dia, Rodrigo. Prazer em se ver aqui. Bom dia, Patrícia. Pois é, nós vimos na reportagem que são muitos os casos de pessoas com problemas de saúde mental. As causas são variadas? Com certeza. Assim como os transtornos também são variados. Na verdade, existem diversos transtornos. Como foi falado, na verdade, mais de 30% das pessoas têm transtornos mentais. Em torno de 30% têm transtornos de ansiedade, ou seja, próximo de uma hipertensão, da prevalência de hipertensão. 25% das mulheres têm depressão. De quatro mulheres, uma vai ter depressão ao longo da vida. Entre outros, transtornos psicóticos e tudo mais. E podemos ter também associado a questões genéticas, questões bioquímicas, o estresse, o estilo de vida. Pode contribuir também para transtornos ou problemas de saúde mental? Sim, quando a gente fala de causa dos transtornos, nós falamos de fatores predisponentes, fatores precipitantes. Dos predisponentes, tem a ver, sim, com a biologia, com a genética, a hereditariedade da pessoa, mas também tem a ver com problemas na gravidez, problemas depois do parto, a forma como a pessoa foi criada, estresses, abuso sexual, por exemplo, é um fator de risco para diversos transtornos mentais. E fatores precipitantes que podem ser um estresse de qualquer área. Claro que estresse, quanto menor a idade da pessoa, maior o risco de isso trazer um transtorno mental. E quanto maior o estresse. Agora também fatores hormonais. Algumas mulheres falam que em determinado ciclo da vida, em determinado momento, os hormônios acabam deixando mais estressada, mais ansiosa. E isso é também um fator, pode ser tratada por um psiquiatra como um transtorno mental? Sim, hoje em dia existe o que se chama de transtorno disfólico pré-menstrual, popularmente conhecido como TPM. Sim, é um transtorno, significa que traz alteração na funcionalidade da pessoa, ou um sofrimento significativo. Tem tratamento, as pessoas não precisam achar que é normal, tem que conviver. Procura um especialista, isso tem a ver sim com a questão hormonal, neurotransmissores, tem medicações, tem abordagens que podem ser feitas para melhorar isso também. Rodrigo, questões também de uso de entorpecentes, alguns tipos de produtos químicos, podem levar a problemas de saúde mental, comprometer a sanidade mental? Com certeza, existem os problemas relacionados estritamente ao uso de substâncias, por exemplo, uma intoxicação, a abstinência das substâncias, seja álcool, seja cigarro, mas seja também as substâncias psicoativas ilícitas, cannabis ou maconha, cocaína, ou seja, eles podem trazer naquele momento um transtorno, porém eles podem ser fatores precipitantes, como falei outrora, ou seja, pessoas que já tem uma predisponência a uma esquizofrenia, por exemplo, e ao longo da adolescência faz uso de cannabis, da maconha, e depois, mesmo sem uso, ela pode ter o quadro de esquizofrenia propriamente dito. Ou seja, problemas de saúde mental são mais comuns do que se imagina, embora exista um preconceito muito grande, tem pessoas até que retardam esse diagnóstico, porque não aceitam que na família, um parente, um amigo, tenha esse tipo de problema. Agora, os sintomas acabam sendo comuns, e isso às vezes dificulta dizer se uma pessoa tem um transtorno, é só uma pessoa mais compulsiva. Como é que vocês, na área da psiquiatria, lidam com isso? O diagnóstico da doença. É como você falou, muitas vezes o diagnóstico é retardado, porque as pessoas têm um preconceito, então a pessoa tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, Ah, se eu for para um médico psiquiatra, se eu for falar sobre isso, vão achar que eu sou uma louca, a pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo, tem algumas compulsões que as pessoas chamam de mania, não fala sobre isso, com certeza isso atrasa. Ou a pessoa tem um transtorno psicótico, às vezes começa a sair da realidade como as outras pessoas, e as pessoas têm o receio de levar para o médico, porque vai achar que a família também tem problemas psiquiátricos. Então, assim, é difícil, de fato, precisa ser um especialista ou médico clínico geral, que ele tenha uma experiência na área, porque primeiro você precisa afastar causas orgânicas, como você falou, hormonais, problemas, às vezes, que a gente chama até no cérebro, tumores e tudo mais. E se, como eu falei anteriormente, se houver um sofrimento significativo, ou a pessoa tiver um problema na sua funcionalidade, que envolve relacionamentos, trabalho, a forma como ela se relaciona com o mundo, isso é considerado transtorno, deve ser feito um diagnóstico para o tratamento mais adequado. Agora, quando esses sintomas não estão tão aparentes, a questão comportamental também pode indicar? Com certeza, né? Nós falamos de sintomas, que é o que a pessoa fala, que a pessoa sente, e sinais que é aquilo que é observado. Com certeza, os comportamentos são aquilo que é visível, né? Às vezes, a pessoa que está com depressão grave, inclusive, não fala nada, as pessoas muitas vezes só percebem pelo comportamento, começam a se isolar, começam a deixar de fazer as coisas que gostavam de fazer anteriormente. Nós passamos agora, né? Pelo mês de setembro, o setembro amarelo, o que a gente falou, e abordou muito sobre a questão do suicídio. As pessoas, às vezes, falam, poxa, mas ele estava normal, né? E cometeu suicídio. Às vezes, esses pequenos comportamentos, essas alterações, já podem ser sinais que podem ser vistos, diagnosticados e tratados, para que não ocorra um desfecho mais negativo, como o suicídio. 3, 3, 2, 8, 7, 6, 6, tem um ouvinte na linha, vamos saber se tem uma pergunta a fazer. Nós estamos conversando, nesse primeiro momento do nosso programa, com o médico-psiquiatra Rodrigo Melo, que atende no APA e também no CAPS, aqui do bairro do Garcia. Se você tem uma dúvida, pode fazer. Daqui a pouquinho, também, vamos estar batendo papo sobre a questão da deficiência física, também aqui no Salão. Vamos ouvir a pergunta? Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Bom, filhotinha. Você não quer se identificar? Tudo bem, uma anônima. Sua pergunta. A pergunta é a seguinte. Tudo isso aqui que ele está falando, eu tenho uma vizinha que ela está passando por isso. Sim. Só que eu estou tentando ajudar, assim, porque minha família, meu esposo já passou por um... A gente tem um... A gente tem um... Demorou para cair a ficha. E como eu já tenho, assim, um... Eu tenho muita na gente, realmente, eu tenho essa gente que está passando por esse transtorno. Ela está muito ansiosa, ela está chorando muito, porque olha para a gente com aquela olhar, a gente tem um... Demorou para cair a ficha. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não me diria, não, né? Eu estou maluca, estou me... Eu estou maluca. A gente está com a ficha de transtorno, e está com a ficha de transtorno. Ela está com a ficha de transtorno. Ela falou, eu estou com ela, eu não me... Eu estou me... E aí eu queria, assim, ver como é que a gente podia encaminhar ela para... O psicólogo, ela já foi para o médico aqui, foi no posto, a gente está com pressão alta, toda hora pede para medir a pressão, diz que o coração está acelerando, que o coração está parando. Um monte de situações. Ele chora muito. Tem uma criança de um ano, ela deixou a menina assim, a menina chorando sozinha, ela ficou assim, olhando, a gente está parecendo que estava olhando por vez. Ok. Está claro, talvez aí um caso clássico do que pode estar acontecendo. Obrigada. Nosso ouvinte do bairro da Fazenda é grande, não quis se identificar, mas traz um problema e pergunta para onde encaminhar. É a pergunta que vamos fazer. Ao Rodrigo, onde o APAES se atende a esse tipo de situação? Também ao CAPES se atende a esse tipo de situação? Antes tem a pergunta do Amado de Deus, no bairro de Caixa d'Água. Rapidamente, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Estão te ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta com o Dr. Fica à vontade. Eu tenho um irmão, ele é portaventura da EG, e vai para o PC. Ele pergunta ao médico que se atreve, porque não estava. O médico se atreve, não vai falar no PC do médico, para que se atrever, não colocava muito nele. A gente está numa situação muito difícil, e a situação dele era lá no CREAR, os CREAR, quando estão de acertar. E a gente, quando leva para a CAPES, as coisas, aí tem que fazer tudo, renova as camas, mostrar tudo, e dizer o que é, e é. E aquilo ali, fica um médico ainda mais corrido ainda. Aí fica mexendo mais com ele, e lá já era perto. Chega lá, já estava matriculado, o negócio estava tudo certinho. Ok. Não vai estar no médico até hoje, a gente fica naquele seu feito horrível, e queria saber o que é que a gente faz. A gente tem vez, e ele nunca usou droga. Ok, obrigado. Agora, tem vez, ele fica muito agressivo, é ótimo, anda na rua, tudo sozinho, vai da rua, vai do sol e tudo, mas tem vez mesmo, ninguém aguenta. E você, até na rua, dá uma pessoa falar, falar, reclamar com ele, ali ele mesmo pode matar ele. Ele vai em cima, é uma questão mesmo, é agrede mesmo. O remédio que tomava, não está tomando nada, porque não tem médico abastado, porque é a Caça Preta, e a gente, principalmente, o CETAV, que não resolve nada, eu queria ser fácil, para vocês, pudessem convidar, o CETAV, daí, da Fazenda Garcia, para fazer essa resposta, o Hospital da Rio Criagem, não sei se foi, então, o que é. Se eu não vim de lá, eu vou fazer uma entrevista, em uma hora dessa, daí a gente tem ouvido. Obrigada, amado. Vou colocar aí, então, amado de Deus, advário da Caixa d'Água, colocar aí para a nossa produção, para que a gente possa trazer, sim, o CETAV, o CREASE, também para dar uma resposta. Antes do intervalo, e para o segundo momento, do nosso programa, Rodrigo, o que dizer, então, para essas pessoas, né, o CETAV, também, o CREASE, foram órgãos que eles falaram, mas tem também os CAPES, que são os centros de referência, para o atendimento de transtorno mental. Certo, como a gente falou no início, transtornos mentais, são transtornos, são transtornos muito prevalentes, como eu falei, transtornos de ansiedade, acometem, a mesma prevalência, que com hipertensão. Assim como hipertensão, deve ser tratada, inicialmente, com o cardiologista, ou nefrologista, ou seja, com o especialista, e sim por um médico clínico, transtornos mentais, como transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, que é a maior parte, né, dos transtornos, devem sim ser tratados por médicos clínicos, médicos do posto de saúde. Então, a pessoa que vai ao posto, com hipertensão, eu digo, não posto de saúde, não digo emergência, que emergência, é aquilo que deve ser feito naquele momento, mas o posto, por exemplo, o posto de saúde da família, né, a umidade de saúde da família, sim, tem médicos que devem fazer um diagnóstico de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, que o diagnóstico deve ser feito por um médico, né, um psicólogo não pode fazer o diagnóstico, pode, de fato, ter uma ideia, pode fazer até testes diagnósticos, mas precisa ser feito por um médico, porque precisa afastar causas orgânicas. Caso ele perceba que não tenha condições por ser algo mais grave, mais difícil, sim, ele pode caminhar para um CAPES, existe o CAPES, não sei se nessa região da fazenda, é, da fazenda grande, mas em São Caetano, que eu acho que é próximo, tem o CAPES, né, então tem alguns médicos lá que podem fazer também o diagnóstico, é, na verdade, primeiro você faz um acolhimento dos CAPES, e nesse acolhimento é verificado se é perfil de CAPES, seja, transtornos mentais graves e resistentes. 8 horas e 38 minutos, o programa Saúde Noir vai agora para um pequeno intervalo, voltamos já já com a sua companhia falando mais sobre saúde mental e também sobre as questões relacionadas à deficiência física. Voltamos já. Tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta aqui no nosso programa Saúde no Ar de hoje, falando sobre saúde mental. E também, gente, queremos abrir um espaço agora no nosso programa para que a gente possa falar sobre a luta também das pessoas portadoras de deficiência física. Nós vamos ouvir o Evangel Valle, ele que é da ARCA, a Associação para Comunicação, Cultura e Arte. Pois é, Evangel, hoje a questão também da deficiência física merece um cuidado e uma atenção específica. Quais são hoje as grandes necessidades dos portadores de deficiência? Bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. A pessoa com deficiência tem uma luta árdua e tem carregado sobre os ombros o peso de cobrar políticas de saúde que possam garantir reabilitação e também a atenção no aspecto da prevenção às deficiências. É assim, o Estado, e aqui eu estou falando o Estado de uma forma geral, a saúde como um todo, não importa o tecnicismo, se município, se Estado ou se governo federal, a saúde está sucrateada em todo o Brasil, especialmente na Bahia. E, nesse caso, a saúde, ela com seu sistema que regula, ela tem feito uma triagem um tanto quanto perversa, a falta de descentralização dessas políticas. Salvador é uma cidade que geograficamente, uma capital que geograficamente é muito distante de vários municípios. Essa centralização faz com que pessoas com deficiência ou, então, que buscam a prevenção, elas fiquem sem atenção nos extremos dos Estados, e aí até buscam outros Estados para serem tratados. Essa regulação, esse sistema precário que afunila, que tira a possibilidade da pessoa buscar uma prevenção, ela é um agente que aumenta os índices de pessoas com deficiência no nosso Estado. E, de outro lado, depois dessa agressão, tem, de outro lado, uma precarização na reabilitação, que faz com que essas pessoas não possam, depois de estar na condição de pessoa com deficiência, ter um retorno à vida digna, pelo menos, aceitável. Quais são, então, as alternativas? Nós estamos ouvindo muitas participações dos ouvintes perguntando exatamente isso. O que tem de oferta? Claro que o serviço ainda precisa ser melhorado, reforçado para atender as demandas, mas hoje o que nós já temos? Na própria associação que você representa, a Maria também pode falar, para que essas pessoas tenham um acolhimento e uma condição de vida melhor. Veja bem, nós temos, historicamente, instituições que fazem um trabalho importante, como a própria APAIA, o Instituto de Cegos da Bahia, a ABADEF, o Centro de Reabilitação, mas, de certa forma, o Estado tem se apropriado do trabalho histórico dessas instituições, que há muito tempo vem fazendo sem recursos, mas trabalhando no âmbito da doação, da prestação de serviço voluntário, tem se apropriado e, com isso, ela tem feito com que as pessoas enxerguem esses serviços como parte do serviço do Estado. O Estado tem o seu papel e deve ser de regular também, de qualificar essa prestação de serviço e não pode ser confundido com instituições que já fazem o seu trabalho. O Estado é Estado, instituição de sociedade civil é instituição de sociedade civil. Então, o Estado tem que ter a sua rede formada e bem distribuída. Nesse caso, por exemplo, vou falar aqui da pessoa cega. A APAI tem até uma rede bem constituída pelo Estado, mas da pessoa cega. Nós temos o Instituto de Cegos que faz um trabalho bom, mas que faz um trabalho que tem uma capacidade de atendimento limitada, que ela consegue atender, no máximo, a demanda da região RMS ou um a outro caso específico. E aí, o Estado aponta essa instituição como centro de reabilitação e prejudica uma Bahia inteira. Precisa descentralizar a saúde. Não pode ser feita dessa forma centralizada, com um viés perverso de afunilamento, para triar mesmo, para diminuir a demanda. Muitas pessoas não conseguem, preferem ficar por lá, curtir as suas dores por lá e não buscar esse tratamento por causa desse afunilamento. Então, aí tem uma questão também que certamente estava aí na Conferência Estadual de Saúde, que aconteceu recentemente. Maria, falando também da sua organização, da sua instituição, o que é que pode estar oferecendo para essas pessoas com baixa visão? Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte. A Palma, ela trabalha na parte de encaminhamento. Porque, muitas vezes, o albino, ele tem a necessidade de ter um atendimento com o oftalmologista. No caso, tem que ser especial, porque não pode ser qualquer tipo de oftalmologista. Porque, se é um oftalmologista, ele tem que trabalhar justamente através da baixa visão e trabalhar no campo de olho. porque o albino, ele... Por fato de a gente ser albino, no meu caso, para ouvinte, eu sou albina. Então, para o nosso caso, nós temos, por fato de pigmentação, então, nossos olhos, eles não têm pigmentos. Ele é que fosse um íris transparente. Quando o ralho bate no olho, então, a gente ficava não enxergando. Então, é dessa forma que mostra para nós, para a gente, a baixa visão. Quer dizer, o albino, ele tem, ele só enxerga 10% do melhor olho. Então, ele está... Então, o que a palma faz? Ela faz o encaminhamento, como o companheiro Evangelho acabou de citar, justamente, ao Instituto de Cego, porque a criança albina, ela tem que estar, ser atendida desde bebezinho, porque ela tem que ficar estimulando a criança para desenvolver a visão. Porque, talvez, Patrícia, você que está me olhando aqui, você percebe que, a ver meu olho, ele sai da posição. Então, a criança, ela tem que aprender a fixar o olho. Então, ela começa a ter esse tratamento desde bebezinho. Qual seria, então, Maria, o telefone de contato, um contato para que as mães que estão nos ouvindo agora, que têm, né, os seus filhos, pessoas que têm, são albinas, onde elas podem buscar mais informações? É, a palma, o telefone da palma é 3015-8219. Hoje, a palma está lá na Goi de Menino, no Centro Educacional de Direitos Humanos, mas é por enquanto. Mas, caso o povo queira, tem esse telefone da palma. E eu gostaria de dar o meu contato, porque às vezes, como a gente trabalha, fazemos trabalho voluntário. Então, o povo pode me encontrar, no caso, no 8788-6792. 8788-6792. Obrigada. Então, Maria, nós vamos a mais dois ouvintes que estão na linha e querem participar também do programa de hoje, que é um programa, né, diversificado, porque estamos falando tanto da questão da saúde mental, quanto também da necessidade de mais assistência para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, pessoas com deficiência. A Arlete, da Vasco da Gama, e tem também o Reinaldo Moura, de Pernambuense. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Arlete. Sua pergunta, bom dia. Eu queria... Eu estou nervosa. Eu tenho um irmão que é doente. E aí, no caso, eu não estou conseguindo. Toda vez que eu quero um remédio para dar ele, eu tenho que ir para o Juliano. E eu estou sozinha, porque eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe. E nisso, eu já estou me sentindo, assim, também doente. Eu já não posso sair. Eu tenho que sair do emprego. E aí, eu queria saber do doutor, porque se tem algum lugar que eu possa levar ele, que o Juliano nem quer ter visto, eu tenho que procurar um lugar. Eu já fui no Camargo, o Camargo não quer me aceitar para acompanhar ele, para ele tomar o remédio. O remédio dele acabou já. Eu já estou... Eu já não durmo. Eu só ando agora chorando. Eu queria saber do doutor, se ele me filmou, se ele ia em algum lugar para me levar. Pelo menos, para me dar o remédio dele, para eu pegar. Ok. Obrigada, então, Alete. Alete, existe um problema grande, que já foi falado pelo colega Evangel, que é sobre a precariedade do sistema de saúde. Então, nós temos pouquíssimos CAPs em Salvador. E, para piorar a situação, poucos profissionais de todas as áreas, incluindo os psiquiatras, que são os que fazem o diagnóstico e prescrevem. Então, temos uma precariedade muito grande de profissionais da área. Infelizmente, precisa ser trabalhado, precisa ser lutado, para se investir mesmo na área de saúde mental, que é uma área, infelizmente, historicamente, deixada de lado. Nunca vai faltar medicação, ou pode faltar muito pouco medicação para câncer, ou até para AIDS, pela questão das pessoas que são portadores lutarem por isso. Mas, infelizmente, para transtornos mentais, faltam medicações e faltam profissionais. Mas, em caso de crise, se o paciente está em uma crise, ela pode ser encaminhada para aqueles CAPs que fazem aquele trabalho, que fazem internação provisória? Então, especificamente nessa situação, Arlete, duas coisas são importantes. Primeiro, seu familiar, ele precisa ser acompanhado, sim, em um CAPs, pelo que você está falando, é um quadro grave. E o CAPs do Garcia, que, inclusive, onde eu trabalho, assiste essa região da Vasco da Gama. Existe uma questão de territorial. Os CAPs só podem atender pessoas do território. E, normalmente, o Vasco da Gama é atendido ou no Oswaldo Camargo, que eu não sei como é que está a situação em relação a profissionais. Eu estava em reforma, mas também nessa região nossa aqui do Garcia. Nesse caso, ele poderia vir. Mas, como é uma questão de urgência, sem receita, sem medicação, infelizmente, ele precisa ser levado para o local. Onde ele era atendido antes, se ele era atendido por algum psiquiatra, no Juliano, em algum local, para esse profissional refazer a receita, ou para uma emergência. No SUS, quais são os lugares que têm emergência? Hospital Juliano Moreira, Hospital Mário Leal, certo? E, quando é chamado a SAMU, via regulação, o PA psiquiátrico, que fica, atualmente, no GES Pinheira, em Campinas de Pirajá. Então, assim, para uma questão de urgência de receita, ou você vai pegar, em algumas dessas emergências, pegar vírgula. Ele ser atendido por algum médico especialista, nessas emergências, ou no local onde ele já era atendido antes. Porém, para ser atendido regularmente, mensalmente, quinzenalmente, enfim, o CAPS seria a opção para ele. Para você, você pode fazer uma avaliação, no CAPS também, para a senhora, ser acolhido no CAPS, ver se a senhora tem perfil, porque no CAPS é casos graves, mas também no médico do posto de saúde, como eu falei anteriormente, para ele avaliar se é uma depressão, e começar o tratamento, para a senhora também. Olha, já vimos aqui, a necessidade é tão grande, com relação, tanto às pessoas com deficiência, tanto com as pessoas com problemas de saúde mental, que o Saúde Nossa se compromete, a trazer esse tema, e uma nova oportunidade, para que a gente possa trazer as soluções. O que está sendo feito, para onde encaminhar essas pessoas? Porque a angústia é grande, o desespero, muitas vezes, de não ter a medicação, de não ter para onde levar, ele chega. e o familiar que está, agora com essa nova proposta, de humanização do tratamento, das pessoas com problemas de transtorno, ou saúde mental, não existem mais aqueles hospitais, onde as pessoas ficavam colocadas, instituídas, hoje não tem mais isso, o tratamento é ambulatorial, mas é preciso que de fato, tenha essa rede de assistência. Eu quero agradecer aos convidados, já que de hoje, da nossa mesa, com esse compromisso, da gente voltar a falar, sobre esse assunto. Evangelho, suas considerações finais, o que é importante dizer, nesse momento, da luta das pessoas com deficiência. Bom, inicialmente, agradecer a você, sempre atento a essas questões, ligadas às pessoas com deficiência, a nossa luta, que de fato, é uma luta em prol, de que seja estruturada, uma política de saúde, para todas as pessoas, isso tem que estar pronto, para todo mundo, porque a deficiência, essas questões, dessas situações mentais, essas doenças mentais, ela pode atingir a qualquer pessoa. Dizer também, que as questões de saúde do Estado da Bahia, elas transcendem, os limites da saúde, elas já invadem, o âmbito do direito humano, porque hoje, a gente atenta muito, para os crimes letrais, gravíssimos, que tem acontecido pela cidade, promovido pelos embates, entre polícia, e marginais, mas podem acreditar, que há um número de pessoas, que morrem diariamente, por falta de atendimento, que é um número, muito superior a esse, que o crime, protagoniza, então, essas pessoas, não são contabilizadas, ela simplesmente morreu, da doença tal, mas ninguém vai apurar, porque se teve o atendimento, se teve uma atenção, podem acreditar, que é um número, muito grande de pessoas, que perdem as suas vidas, por falta de uma política, humana, que garanta, aos cidadãos, um atendimento, digno, que garanta, ao cidadão, a oportunidade, de lutar pelas suas vidas. Muito obrigada também, a Maria Helena Machado, da Palma, e aqui também, ao nosso lado, o psiquiatra Rodrigo Melo, da PAI, também do Capes Garcia, a luta também é grande, para as pessoas, com problemas de saúde mental, suas considerações finais. Então, como o colega Evangelho falou, mais cedo, e a Maria Helena falou, na verdade, a deficiência, é uma situação, muito complicada, e que precisa de investimento, inclusive do Estado, essas instituições, fazem a parte delas, mas precisa também, de investimento do Estado, nesse sentido, muito obrigado. muito obrigado a todos, que fizeram com a gente, o programa Saúde no Ar, que volta, uma outra oportunidade, voltando a falar, desses temas, trazendo também, inclusive, as soluções, que possam acontecer, aqui no nosso Estado, no município de Salvador, para o atendimento efetivo, a essas pessoas. Muito obrigada a todos, mais uma vez, um excelente final de semana, aproveite também, o seu feriado, na próxima segunda-feira. Beijo grande, parabéns a todas as crianças, pelo dia, celebrado segunda, dia 12, dia das crianças. Um abraço, e até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar, informação na dose certa.